A imaginação é um labirinto onde o difícil não são as portas de saída, mas as de entrada. E daqui pra frente, o que me espera? Outras portas, as mesmas que existem em nós. E no final, uma fonte de boca generosa onde jorra a mais pura água que sacia o escritor. As suas próprias palavras. A geografia pessoal foi um sofrimento muito grande pra mim durante muitos anos. Porque eu tinha em mente as experiências dos escritores. Por exemplo, a frase de Tolstoy, ele diz, se queres escrever sobre o universo, fala sobre a tua aldeia. Então, quando nós vamos em busca de uma aldeia, nós encontramos a aldeia dentro de nós mesmos. É a nossa infância. A aldeia é a nossa infância. Mas é tão bom você ter uma nitidez da sua aldeia. E eu pensava, meu Deus, qual é a minha aldeia? Porque a minha aldeia é o Ceará, a minha aldeia é o Rio de Janeiro, que é a minha segunda experiência. A minha aldeia é Brasília, a minha aldeia é o Rio de Janeiro na segunda experiência. A minha volta pro Ceará, porque eu me mudei pro Ceará. Hoje eu moro numa praia, que é a praia mais parecida com um quadro que nós levamos. Quando saímos do Ceará, a minha mãe nos mostrou. Esse quadro nós vamos levar e nós nunca vamos nos esquecer do Ceará. E era um quadro com uma praia, uma casinha de taipa, com uma rendeira, fazendo rendas de almofada, de bilro, coqueiros, um riachinho, uma jangada. Quer dizer, é uma simbologia de uma infância. E hoje eu moro nesse quadro. E esse quadro também abre todo um mundo, né, pra onde tá indo a minha literatura, pra onde tá indo, né, porque são experiências muito grandes. Mas eu tô em luta pela minha aldeia. E esse quadro também abre todo um mundo, né, pra onde tá indo, né, pra onde tá indo, né, pra onde tá indo, né. E esse quadro também abre todo um mundo. Antônia Bujanra, entrevista o crítico de cinema Rubens Evaldi Filho, em Provocações. Inédito, amanhã, 10 da noite. Fique agora com Clássicos. Fique agora com Clássicos. O que é isso?